A função de primeiro volante, se é o Felipe Machado, se é o Neto Moura ou se testa um outro jogador Fica a expectativa também se o jovem Fernando Henrique vai ser relacionado Já vem treinando com bola aí há alguns dias O jogador que está recuperado de uma cirurgia que fez no joelho Fernando Henrique que é para aquela função de primeiro volante E a outra mudança devendo ser a volta do Lucas Oliveira Ficou fora apenas pelo problema de gastrointerite Então deve voltar a titularidade na zaga ao lado de Luciano Castan Aí vamos ver lá no restante da equipe o que fará o técnico Pepa defesa